Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ariamato. Pessoal, hoje é aula de número 3 da nossa playlist de proteção de sistemas elétricos de potência. O tema de hoje é bem simples. Introdução aos relés de proteção. Ó, essa aqui é só aula 3, hein? A gente vai ter pelo menos umas 12 aulas da nossa playlist. Espero que você curte bastante. E se curtiu, deixe seu like. Aproveita e se inscreve no canal se você está inscrito, tá bom? Bom, vamos bora pra aula, né? A aula vai ser legal. Espero que você curte. Então, bora, bora, bora pra aula que vai ser massa. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora pra aula. E a aula vai ser nesse tempo aqui, ó. Proteção dos sistemas elétricos e introdução aos relés de proteção. Cool, né? Ó, aproveita aqui, ó. Se inscreve, tem no nosso YouTube aqui. Tranquilo, meu P.R Gold. Espero você. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero começar com uma introdução. Olha só. O que que eu venho trazer nessa introdução? Que os relés são elementos mais importantes do sistema de proteção. Porque eles monitoram as condições de operação do sistema elétrico. E os relés também são dispositivos, sensor, comanda a abertura do disjuntor. Quando surgem no sistema protegido, condições anormais de funcionamento. E ele tem esse funcionamento básico. Olha só. Curte só esse clipzinho aqui, ó. Normalmente fechado, normalmente aberto. Normalmente fechado, normalmente aberto. Ele faz esse movimento como se fosse uma gangorra, trazendo esse sisteminha aqui, ó. Se ele fecha, vai acender um. Se abre do outro lado, fecha o circuito, abre aquele. Brinca como se fosse uma gangorra. A ideia é bem essa. Tudo bem? Vamos lá? Então, pensando nessa situação, a gente vai trabalhar com esses camaradas aqui. Quem são esses camaradas? O próprio relé. Você tem os relés que têm a função de analisar, avaliar uma variedade grande de parâmetros, como corrente, tensão, potência, impedância, glutifase, o que outros. Para estabelecer o quê? Uma ação corretiva necessária. Os parâmetros mais adequados para detectar isso aí é a ocorrência de falta. Olha bem a palavra. Falta. Falta. Ou seja, uma falta, uma tensão e na corrente dos terminais. Falta. Por que eu estou falando bastante falta? Porque você não pode confundir com falha. Falta e falha é diferente. Ó, se liga lá no nosso aula de número 1. Falei bem de falta e falha. Vem comigo, ó. Continuando ainda com a nossa introdução. Por definição, aí vem a situação. Por definição, temos defeito ou falha. Defeito ou falha é usado para denotar um acidente. Acidental afastamento nas condições anuais de operação. Ou seja, um curto-circuito ou simplesmente um condutor interrompido. Consistem em uma falta. Falta. E aí, cara, um defeito modifica as tensões e as correntes próprias no órgão considerável. Logo, as grandezas atuantes sobre os relés deverão ser ligadas, obrigatoriamente, àquelas alterações de modo e ao ângulo das correntes de tensão. Então, peraí. Você só tem que entender bem o que é um curto-circuito. Então, como eu posso traduzir um tal de um curto-circuito? Vamos lá. Tradução de um curto-circuito. Primeiramente, ocorre em altas correntes e queda de tensão. Aí tem uma ressalva, hein? No entanto, ambas não são exclusivas de defeito. Segunda situação. Variação de impedância aparente. Ela corresponde o quê? A relação tensão-corrente no local do relé. Ou seja, é o que brusca maior na ocasião do defeito do que na simples variação de carga. Logo, é um critério discriminativo. Beleza. Próximo ponto é o quê? Aparecimento das correntes inversa. Sequência negativa ou homopolar sequência certa. Da tensão ou da corrente. Então, no caso de um defeito desequilibrado e de valor máximo no lugar do defeito. Então, tem essa situação aí. E o último caso é uma acentuada diferença de base e ou amplitude entre corrente de entrada e corrente de saída de um elemento da rede. Em geral, essas correntes derivadas são pequenas comparativamente com as correntes de trabalho normal. Assim, se a corrente derivativa de D é grande, há defeito. Ou seja, eu trabalho com um relé ou uma corrente mais baixa. Se chega essa corrente muito mais alta, significa que tem o quê? Defeito. E aí, isso traduz bem o que é um curto-circuito. Tudo bem, pessoal? Vamos pra frente? Vamos ainda falar de relé. Aí, eu trago aqui pra você o seguinte. O relé deve processar os sinais e determinar a existência de uma anormalidade. Ou seja, ele é o cérebro. Ele que vai comandar todo o sistema. Ele que vai bloquear ou abrir um disjuntor quando tem uma falha ou uma falta. Certo? Nesse equipamento. Então, as funções primordiais do relé, quais são? 1. Identificar defeitos. Localizá-los os mais exatos possíveis. Alertar a quem opera o sistema. E enviar o sinal para abertura do disjuntor, se for o caso. Ou seja, ele manda todo o processo. Ele é o cérebro. Ele comanda. Ele é o cara do processo. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu venho para os tipos construtivos de relé de proteção. Quais são eles? Vamos lá. Tipos de relés. Relés são classificados da seguinte forma. Primeiro, eu vou ter o relé eletromecânico. Esse camaradinho para aparecer para você agora. Muito bem. Um relé eletrônico ou estático. Olha bem a diferença entre ele. Olha que camarada legal. Está aumentando os botões, né pessoal? E por último, os digitais, os mais avançados. Olha só esse cara. Tanto o relé eletrônico quanto o digital recebem programas, tá? Você pode montar um programa de acordo e baixar esse programa e organizar todo o processo. Vamos à frente? O meu próximo ponto é falar desses eletromecânicos. Depois eu vou falar dos elétricos ou estáticos e depois eu vou falar dos digitais. Vamos para os eletromecânicos primeiro. Quando eu digo eletromecânico, é parecido com esse camarada aí. Essa é uma imagem. Bom, são os pioneiros do sistema e maior quantidade do sistema elétrico. Portanto, um movimento mecânico deve ser composto de campo elétrico e magnético. Ou seja, eu vou ter uma atração eletromagnética e uma indução eletromagnética. Elementar, muito parecido com aquela figura aí que eu mostrei lá no início. E aqui eu trago também a mesma figura. Onde, se eu tenho um campo magnético, vou gerar uma corrente e simplesmente traz esse camarada aqui. Há um contato. Tendo contato, há um movimento e, consequentemente, ele pode fechar ou abrir o circuito. Ou seja, ele trabalha ainda como uma alavanca. Tudo bem, pessoal? Massa. Vamos lá. E aí, eu tenho dentro desse relé de indução eletromecânico. Eu vou ter... Observem. Na figurinha. Vamos lá. Eu vou ter um contato fixo. Espera aí. Tá doce. Eu tenho um contato fixo. Eu tenho um eixo. Contato móvel. O núcleo. A bobina. O anel de defasagem. E o disco. Pronto. Além desse camarada aqui. Dessa forma, isso é baseado em que? É baseado sobre a ação exercida por cantos magnéticos alternativos, sobre as correntes inusidas por esse canto e um condutor móvel constituído por um disco ou corpo metálico. E onde é que está isso aí? Aqui, ó. Aqui, tá meu disco. E aí, eu vou ter um fluxo magnético gerado por esse núcleo, fazendo com que eu tenha pela regra da mão direita, lembra? Regra da mão direita. Aqui eu vejo, eu posso ver a corrente, aqui eu vejo o campo e esse dedo eu vejo a força. Então, quando há esse movimento, eu sei qual é a direção da força e do campo e consequentemente da corrente. Tá? Vou fazer outra figurinha pra você. Olha só. O que que eu tenho aqui? na mesma figurinha e eu tenho que observar o seguinte, aqui eu vou aumentar a figura pra você ter uma visão melhor. Olha só. Aqui eu tenho dois fluxos, certo? Fluxo um, fluxo dois, onde a minha corrente tá girando nesse sentido aqui, se ela gira dessa forma, ó, fluxo pra baixo, corrente pra lá, consequentemente eu tenho essa força, é difícil fazer essa regra. Eu tenho mais ou menos essa brincadeira aqui, tudo bem? Ou seja, outro detalhe, o fluxo pra baixo, a corrente do dois pra dentro aqui e aqui eu tenho a força magnética. Beleza, pessoal? Vou voltar aqui, a gente tem que verificar todos os exercícios aqui. Então, o fluxo um vai ser igual ao fluxo um máximo vezes o seno de ômega t, onde ômega é o giro desse disco em razão do tempo. Tá? O ocenoide. Além disso, eu tenho que o fluxo dois, consequentemente, vai ser o fluxo dois máximo vezes o seno de ômega t. Bom, cortando essa figura, eu consigo ver ele tá aqui um pouco mais organizado. Eu vou aumentar novamente pra você e observe, ó, fluxo um, fluxo dois. Esse fluxo, consequentemente, vai ser o somatório dos dois, certo? Passando por esse disco. Legal. Vamos lá. Então, aqui eu vou ter o anel de defasagem, que é um circuito curto-circuitado, um anel de cobre, uma bobina enrolada, surgindo assim uma tensão. Fala. Essa tensão eu posso calcular pelo número de voltas vezes o fluxo um dividido na derivada do tempo. Portanto, esse meu fluxo um, em razão do tempo, vai ser essa mesma equação, só que agora eu tenho um ômega, que é a frequência angular. Assim sendo, eu tenho que a corrente, pela primeira lei de ômega, é a tensão dividida pela impedância. Então, esta minha corrente pode ser verificada também pelo fluxo i. Ou seja, o fluxo i mais o fluxo 1 vai dar o fluxo 1r. E onde esse fluxo 1r está escrito já aqui desde o início para você, que é o fluxo máximo, muito parecido com essa equação, seno de ômega t menos teta. Esse teta é a fase inicial que ocorre no início do processo. Fase inicial, o ângulo inicial dele. Assim como o fluxo 2 vai ser o fluxo 2 máximo, seno de ômega t, que está visto aqui em cima. Assim, eu posso reorganizar tudo colocando que o fluxo 1r é menos k1 de derivada de fluxo 1r, que eu encontrei aqui, dividido por um tempo. Juntando essas duas aqui, eu consigo que k1 vai ser o k dividido pelo rd. Tá? Bom, aí eu trago um recado aqui bem simples, que a força é proporcional ao fluxo vezes a corrente. Que é a regra da mão direita do FBI. Tudo bem? FBI. Bom, mais um desenhozinho aqui mostrando para você os fluxos. Fluxo, corrente e força. Regra da mão direita. Esse aqui é a força. O fluxo, eu estou colocando ele nesta posição. Vou aumentar esse aqui. Olha lá. Corrente do fluxo, fluxo 1, fluxo 2, fluxo 2, fluxo 1, força. Então, esse processo aqui é o disco de indução. Tudo bem? Vamos para frente, né? Assim, reutilizando todas as equações, quem que vai ser a resultante desse 1 e 2? Vai ser a subtração dessas duas forças. Então, como eu tenho duas forças que têm a mesma direção, só que sentidos contrários, é fácil ver que a força resultante vai ser a força 1 menos a força 2. Lembrando que a força 1, eu já mostrei aqui, ó. Força 1, K2, fluxo 2 e fluxo de IR, 1R. A mesma coisa, o fluxo 2. Então, colocando isso aqui, substituindo tudo, eu terei que a força resultante chega a esse resultado. menos K, que é o constante, fluxo de 1R máximo, vezes fluxo de 2 máximo, vezes a frequência angular, vezes o seno da fase. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Espero que seja tranquilo. Qualquer coisa, faz um comentário aí para a gente tentar responder no caminho, beleza? Bom, feito isso, vou continuar aqui com o relé de indução, né? Claro. Ele é o anel, o efeito do anel de defasagem é fazer com que o fluxo do campo se desloque pela face do polo da parte sem anel para a parte com anel de defasagem. Ou seja, eu vou deslocar do sem anel para com anel de defasagem. E esse fluxo de deslocamento atua como um fraco campo de girante, fraco campo de girante. Então, observe a sequência, pessoal. Primeiro, ó, corrente alternada aplicada à bobina. Eu sei que vai ter a frequência angular. Se tem frequência angular, eu tenho o senoide. Então, observe que eu tenho os pontos A, B e C. Por relação ao do zero até o ponto A, eu vou ter esta figurinha aqui, ó. Anel de defasagem, o fluxo e outro fluxo durante a parte zero até A. Em seguida, eu vou ter a parte de A até B. Observe que modificou aqui o fluxo, ó. O fluxo está praticamente o mesmo para ambos os lados. E depois, de B para C, observe que esta região ficou com fluxo menor. Por quê? Porque ele está caindo. Observe que no A, quem era o fluxo menor? Era a parte de cá. Ele estava subindo, agora ele está descendo. Então, vem essa situação. Então, vou sempre ter uma mudança de fluxo e, consequentemente, mais fluxo de um lado do anel, menos fluxo do outro. Ou seja, o fluxo do Ducan se desloque pela face do polo, da parte sem anel para a parte com anel de defasagem. Assim, retornando aquelas nossas equações, que eu já mostrei para você anteriormente, sabendo que o fluxo de 1 é proporcional à corrente e o fluxo de 2 também é proporcional à corrente, teremos que a força resultante vai ser o valor de K multiplicado pela corrente ao quadrado vezes o seno teta. ou seja, o seno do ângulo. E a tração ou, melhor dizendo, a força? E força regera um torque. E o torque? Como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa? Olha, aparentemente vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o torque máximo do relé é atingido quando tem um ângulo de 90 graus. Vamos retornar aqui. Eu quero retornar a essa imagem. Aqui, o ponto máximo quando está em 90 graus. Zero, zero grau. Acompanha aqui o mouse. Zero grau. Aqui eu tenho 90, 180, 270, 360 ou zero. Eu tenho uma volta completa. Dessa forma, ele vai ter meu fluxo máximo, torque máximo, quando o relé atingir o ângulo de 90 graus. E esse ângulo máximo pode ser alterado pela inserção de resistores e ou capacitores no circuito da bobina. Assim, a expressão do torque pode ser escrita dessa forma. Ângulo menos T. Tudo bem? Bacana, pessoal. Tudo bem. Vamos lá. Próxima coisa. O que eu vou mostrar? Um outro esqueminha. Esse esqueminha, eu vou te mostrar aqui. A bobina. Onde a bobina vai estar entrando a corrente. Legal. Vai fazer o que com esse disco? Vai girar o disco. Então, vai ter um torque. Com esse torque, eu tenho fechamento do circuito pela rotação desse disco. Fecha-se o circuito aqui. Então, fechando o circuito. Quanto maior a corrente I, maior será o torque. Ou seja, tem uma corrente alta, o torque é rápido. Então, se ele é rápido, vai acontecer um toque rápido. Se eu tenho uma corrente alta, eu tive praticamente um curto. Ou seja, uma sobrecorrente. Então, eu vou ter um movimento rápido. E aí, eu tenho um gráfico de tempo pela corrente. Onde eu vou ter nada mais, nada menos que quanto maior a corrente, menor meu tempo de atuação. É praticamente essa hipérbole. Pensando nesse gráfico dessa hipérbole. Esse gráfico dessa hipérbole. E quanto menor o tempo de atuação, maior a corrente. Ou maior a corrente, menor o tempo de atuação. Eu posso utilizar esse gráfico. E aqui eu tenho todo o processo. Vamos enumerar de 1 ao 10. O que é? 1.1 é o ajuste do DT. Ou seja, dispositivo de tempo. 2. Ajuste de taps. 3. Batente de contato móvel. 4. Mola antagônica. Ou seja, torção de ajuste. Está aqui. 5. Anel de defasagem. Olha o 5 aqui. Anel de defasagem. 6. Disco de alumínio. Cadê o 6? Aqui. 7. Ima permanente. Cadê o 7? Aqui. 2 imãs permanentes. 8. Contato móvel. Está aqui. Contato móvel. Ele vai ter esse contato aqui. 9. Ajuste da posição de contato fixo. Está aqui. Somente um ajuste. Um barafuso. E, finalmente, o contato fixo. Então, quanto maior a corrente, menor será o tempo de atuação. É claro que eu tenho essas curvas de acordo com cada tipo de relé que eu utilizo. Bom, além disso, eu trago aqui apenas umas figuras como demonstração desses tipos de relés. Tudo bem? Vamos para frente. Relé eletrônico agora. Relé eletrônico. Relé eletrônico. Relé eletrônico. Surgiram na década de 60. E são denominados como relé de estado sólido ou também estático. Consiste em um circuito transistorizado que desempenha funções lógicas e de temporização. Lógica mesmo, pessoal. Dá para montar muita lógica interessante. Além disso, eu tenho aqui vantagens em relação ao relé eletrônico. Alta velocidade de operação, carga consideravelmente menor para transformadores de instrumentos e menor manutenção. Essas são as vantagens do relé eletrônico. Agora, vamos fazer uma pequena demonstração do relé digital. Relé digital. Relé digital. Relé digital. Foi, começou esse estudo também na década de 60, de 1960, onde a ideia inicial era a proteção manipulada por um único computador. Iniciou-se assim o estudo de algoritmos encarando as complexidades da área. Relé digital. São relés eletrônicos gerenciados por micropossessadores específicos a esse fim. Onde sinais de entrada de grandezas e parâmetros digitais são controlados por um software que processa a lógica de proteção através de um algoritmo. Que o algoritmo que o próprio engenheiro ou o próprio técnico em eletrotécnica pode montar. Esse relé digital também pode simular um relé ou todos os relés existentes num só equipamento. Olha que bacana. Produzindo assim outras funções. Sabe? Você pega um relé desse digital e consegue fazer vários relés por meio do seu algoritmo. Ou seja, você tem que programá-lo. Tudo bem? Bom, além disso, vamos mostrar as vantagens, né? Claro. Vantagens. Auto-checagem. Flexibilidade. Mais versáteis e poderosos que os relés eletromecânicos e também os eletrônicos convencionais. Aí eu trago para você quais são as funções principais desses relés digitais. A principal função. Você pode ter. Proteção. Supervisão de rede. Transmissão de sinal. Religamento dos juntores. Identificação do tipo de defeito. Ocilografia. Sincronização de tempo via GPS. E aqui alguns exemplos. E eu trago para você um bem peculiar. Esse aqui ó. É o Clique 02 da WEG. Tá? Muito simples de montar. Inclusive, você pode ver nesse mesmo canal. Nós temos várias aulas a respeito de como programar esse cara via LADER. Programação LADER. Tudo bem? Aprende. Vou trazer para você aqui um exemplo de relé digital. Aqui você tem o relé digital para proteção de frequência da GE. que é vista frontal. E eu vou ter aqui o display dele. Tenho o teclado. Tenho também a identificação dele. Tá aqui. Em seguida eu tenho o botão de reset. Tenho também os LEDs de sinalização. Certo? E a porta RS-232. Ó. Pessoal, esse aqui não é muito novo não, tá? Esse aqui é um equipamento muito antigo. Tanto é que ele não tem nem USB. A maioria dos novos aqui utilizam USB. Mas é sempre bom a gente ver como funcionar. Bom. Essa é a vista frontal. Vamos ver a vista traseira dele? Na vista traseira você tem o que? As entradas digitais programáveis. As entradas digitais programáveis. Você tem a saída digital programável. Que é do lado de cá. Aqui também. Tem a saída TRIP. Que é o alarme. E também alarme, né? Tem também... Ah, o TRIP. É um sinal que vai fazer ser enviado para o disjuntor, né? Tem tensão auxiliar. Aqui. E é isso aí, pessoal. Show, né? Além das entradas de tensão. Bom. Feito isso aqui, vamos mostrar o display. No display, você tem, além do teclado... Bom, a primeira coisa que eu vou aparecer aqui, ó. Display de duas linhas. Além disso. Além disso, eu vou ter os LEDs de status. Onde verde significa operação. Laranja, fora de serviço ou palha interna. Tenho também o botão de reset. Que vai ter a função de testar esses LEDs, né? Mantendo pressionado. Apaga a larga. Normalizado. Botão de reset. E tenho também a interface. Ou seja, tecla set. Ajuste de proteção. Você pode programar esse cara por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Mas eu aconselho fazer isso pelo computador. Porque depois vou fazer essa transferência de algoritmo, tá? Tecla inf. Que significa todos os status. Tem também a tecla ACT. Que é ajuste de data e hora. Que dispara de osteografia. Aqui é. Lembrando que você quer proteção de frequência. A tecla ENT que grava. A tecla CLR que volta. E a tecla EXIT. Pode ser EXT. Que significa entrar. Ou seja, ENTER. Hum. Show de bola, né? Vou mostrar outra figura aqui, ó. Da própria interface. Então eu posso ligar este software. Pelo GE local. GE intro. GE OSC. Por esta entrada aqui. Que vai ligar. Macho e fêmea no cabo de comunicação. Direto no seu computador. Utilizando algum desses três softwares. Para estabelecer comunicação. Os parâmetros utilizados. Comunicação local e remote. E ser idênticos. E aí eu tenho aqui. As entradas de tensão. Eu tenho um diagrama aqui, ó. Diagrama multifilar. Que apresenta como a realidade. A conexão desse relé. Então eu tenho as conexões. As entradas. A, B e C. C, B e A. Se quiser. Por esses pontos. Então eu tenho três transformadores de potencial. Aqui eu tenho. As portas traseiras. Onde são inseridas todas as conexões. As saídas. Tenho as saídas também. Nas saídas. A gente vai ver este diagrama multifilar. Onde eu tenho. Quatro. Sinais de trip. Podendo ser enviados para quatro juntores diferentes. E. Tem o alarme de teste. E. Em seguida. Eu vou mostrar as saídas configuráveis. Que são um total de vinte e oito saídas configuráveis. Tá. Todas essas aqui. Vamos lá. Além disso. Essas oito funções. Essas funções de proteção. Oito unidades. Frequências para valor absoluto ou derivado. Uma substação. Subproteção. E tenho todas as funções. Para esse único cara. Que é de proteção de frequência G. Onde eu posso fazer esses ajustes. Quais são eles? Valor absoluto ou derivado. Arranque. Pick up. Vale para os dois tipos. Temporização. DFT. Valor de derivado de frequência. T. Reposição. Tempo de saída. E condições de trip. Além disso. Eu tenho a função de monitoração registro. Quais são eles? Medições. Tensão de três fases de neutro. Frequência. E derivada de frequência. Pessoal. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou destrinchando para você. Todas as funções. Desse relé digital. Para proteção de frequência G.E. E aí ele pode sinalizar. Um. Por um led bicolor. E dezesseis leds vermelhos. Programáveis. Naquele G.E. Tá. Ou seja. Cada led pode ser configurado. Como um evento de proteção. Mostrando para você. O status de cada um. Que foi gravado. E. Finalmente. Eu tenho. O auto check. Desabilita. O. Relé. E verifica a alimentação interna. Memória ROM. Memória RAM. E ajuste de calibração. Outra função. É a função de análise. Onde agora eu vou analisar. Posso ver. Todos os 144 últimos eventos. Como por exemplo. Data e hora. Com resolução de um milissegundo. Tipo de evento. Tensão. Frequência. Derivada. Fica tudo gravado no. EEPROM. Ou seja. Memória. Do próprio. Equipamento. Posso verificar também. Ocilografia. Posso. Até quatro registros. Cada registro com capacidade para 99 ciclos. Ciclo pré falta. Dois em dez ciclos. Informações. Tensão A. Tensão B. Tensão C. Tensão do neutro. Tensão. Frequência. Estatus de função. Data e hora. Causa. Registro. Tabeta. Para a função proteção. Eu trago esse exemplo aqui. As funções de proteção em manobra são caracterizadas por um código numérico que indica o tipo de proteção a que se destina um relé. Então no caso eu relé de sobrecorrente instantâneo do tipo indicação constituído apenas de uma unidade instantânea que é a tal função 50. Ou seja. Isso aqui é importante. A nossa próxima aula vai ser importantíssima. O que é a função 50? Unidade instantânea. O que vai ser a unidade 51? Unidade temporizada. Ou seja. O relé de sobrecorrente constituído de uma unidade instantânea. Função 50. E unidade temporizada. Função 51. Incorporada uma unidade de subtensão e outra sobretensão. Nesse caso vamos ter multifunção. E aí a função proteção referente a isso é padronizar e universalizar os vários tipos de função na qual ele foi elaborado. Por essa tabela aqui. Ou seja. Relé 50. Relé sobrecorrente instantâneo. 51. Relé sobrecorrente temporizado. E o 52. Disjuntor de corrente alternada. O que o 50 faz? Opera instantaneamente para uma corrente acima de um valor determinado. E o 51. Opera com uma característica de tempo definida. Ou uma característica de tempo inverso. Quando a corrente ultrapassa o valor prefixado. E finalmente o 52. Fecha ou abre um circuito. Todos esses aqui. Função 51. É matéria. Aula de números. 4. Show. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido. Na próxima aula eu vou trabalhar bastante o que é a função 50 e 51. Ou seja. O que o relé 50 e 51 faz? Lembrando. 50. Instantâneo. 51. Temporizado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtido. Te vejo na aula do número 4. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.